Achei! Boa! Boa, galera! Boa! Achamos diamante, ouro... Yes! Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, vamos dar continuidade à nossa série Panda Craft. E, bom, galera, como vocês podem ver, eu estou aqui com uma Fox na cabeça. É, porque ela é linda, chiquetosa, maravilhosa. E o nosso gato está nas suas coisas ali, digamos assim. E, bom, galera, para o vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Lá embaixo eu deixei preparado aqui. Como eu disse para vocês, fomos matar a Hydra no vídeo anterior e... Não consegui matá-la. Pois é, galera. Então, eu decidi fazer uma mesa de encantamento com as estantes de livro para a gente poder fazer uma armadura de diamante. E aqui está, galera. A gente precisa de bastante, mas vamos fazer o que a gente tem aqui agora, que é o suficiente. Vamos tirar essas daqui e vamos preencher aqui todo o resto. Eu só não sei se vai dar, né? Porque eu tenho muita pouca madeira, galera. Muita pouca madeira mesmo. Mas vamos ver aqui se dá para fazer pelo menos mais uma. Beleza, deu para fazer. Bom, galera, por que eu quero fazer isso? Porque a gente vai precisar de itens boas para enfrentar os bosses lá na Twilight. E deixa eu só preencher isso aqui para eu ter mais ou menos uma noção de onde colocar aqui as nossas estantes, né, galera? Porque, por enquanto, eu não vou colocar nas pontas, tá? Só para... Depois eu preencho as pontas. E, bom, galera, já que a gente tem umas dungeons de blazer, que é essas dungeons voadoras, eu vou pegar de lá a mesa de encantamento que tem lá. Só que eu não sei se picareta de ferro dá para pegar. Beleza, galera. Já estamos chegando e está anoitecendo, o que não é legal. Eu deveria ter prestado mais atenção no tempo e tem um golem aqui. Galera, sabe por que eu decidi mostrar essa pirâmide para vocês? Porque ela não spawnou no deserto. Tipo, ela spawnou num lugar muito aleatório, né? Mas vamos lá, galera. Vamos... Eu acho que é só isso, galera. Bom, tem outro lugar aqui perto que eu quero ir, galera, que é bem ali, é no céu, para a gente pegar a mesa de encantamento, galera. E depois daqui, vamos voltar para a nossa casa, terminar a nossa mesa de encantamento e depois vamos para a dungeon que eu marquei ali. Ai, caraca. Quebra, quebra. Quebra! Sinceramente, eu achei... Quebra, 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 quebra. E aqui, vai fazer... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vamos voltar pra nossa casa Porque o que eu quero mesmo fazer É ir naquelas dungeons Opa, poção de experiência ali Eita, poção de... Ó, uma estante aqui, boa Porque o que eu quero mesmo, galera É ir naquela dungeon que fica dentro da água Porque ela deve ser muito legal Então é isso, pessoal Quando a gente estiver lá em casa Na verdade, próximo a dungeon e de dia Eu volto com vocês Beleza, galera Decidi voltar aqui na nossa casa Porque, galera Eu lembrei que eu tinha colocado O portal aqui com a nossa... Portal gun Pra gente ir lá, galera Então, tá tranquilo Uma coisa que eu quero fazer aqui já Colocar na nossa... Na nossa aqui Ó, boa E pode ser que a gente já consiga encantar Algumas coisas, né Eu não sei Mas vamos lá, galera Vou colocar... Ixi, se eu quebrar vai virar livro É, exatamente Não tem problema Depois a gente preenche o resto O restante, na verdade Bora guardar aqui o excesso de coisa que a gente tem Porque naquela dungeon Com certeza vai ter item pra caramba Pra gente pegar Beleza, galera Então vamos lá logo a dungeon Sem mais enrolação Só não sei se a gente vai conseguir sobreviver lá com... Ah! Eu tinha feito buraco aqui O problema é que ela é subterrânea, galera Que é bem provável que a gente vai morrer Ó, tá vendo que aqueles... Já caiu do lado do ferro, né Pra conquistar Bora, quebrar isso aqui Quebra... Eu quero achar... Ah, também não dá pra quebrar com um zumbi aqui Ô, aquele ali tá só armadura Nossa senhora Que apê, que apê Ah, mano Essa espada não é muito boa, não Sério, galera Isso é boa pra ficar pegando... Ô, você tá com a pá Como assim? Maldito É boa pra ficar pegando... Mas que raiva Como eu tava dizendo Ela é boa pra pegar itens que tão longe da gente, né O que eu quero encontrar, galera É diamante Mas não vai ter nesse andar Depois a gente pega... Ferro é o que a gente não... Quer dizer, o que nunca vai faltar pra gente é ferro Então... Ah, eu não vou pegar o ferro Opa, travou Opa, travou Quebra isso Au! Não tinha visto você, meu tio Mata, mata Boa, galera Boa Eu tô ficando sem voz E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu Deus, tem um cavalo aqui Galera, achamos os diamantes Agora sim podemos ficar mais forte Quem sabe... Ah! Pelo menos a nossa morte marcou o waypoint, né galera? Porque agora a pandinha queimou com uma batata frita enquanto lutava com um blazer Pode ver um trem desse? Nossa, mas a gente tá lotado de item na mão Vamos aproveitar que a gente não tem nada Tchau! Legenda Adriana Zanotto Todos... Pela ajuda na série Eu sinto que vocês estão gostando E por isso que a pandinha tá continuando Se quiserem dar sugestões do que eu devo fazer Digam aí nos comentários Eu tô sempre lendo Se caso eu te responda, não se preocupe A pandinha lê e assim que possível eu respondo Beleza, galera? O modpack vai ser na descrição Caso você ainda não tenha baixado Só lembrando que ele é um pouco pesado E ele exige um pouco mais de memória Então se você não tiver um PC que tenha bastante memória Ele não vai rodar no seu computador Mas é isso aí, pessoal Se você não é inscrito no canal Se inscreva pra ficar atento Eu posto vídeo todos os dias Às 12 horas no canal E pandinha vai ficar por aqui Um beijo, um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau